Ó, vamos até Paranaíba, porque por lá iniciou aí a vacinação de crianças a partir de seis meses com comorbidades. Alex Santos tem mais informações. E começou em Paranaíba a imunização contra a Covid-19 das crianças de seis meses a três anos incompletos com comorbidades. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul enviou um lote de doses do imunizante Pfizer para iniciar o esquema vacinal deste público aqui no município. A Pfizer-Bade é indicada para crianças com diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, além de hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo. Além também de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, além de obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática. Olha, é necessário fazer uma comprovação da condição de saúde da criança na sala de vacinação para que ela possa receber então um imunizante. Conforme o Celso Costa, coordenador de vigilância em saúde, a meta é vacinar cerca de 100 crianças com comorbidades aqui no município. Ele também reforçou a importância da vacinação para a estabilidade da pandemia e a redução de casos graves, hospitalizações e óbitos para o controle da doença, não só aqui no município, mas também no nosso estado. Em relação ao estado de Mato Grosso do Sul, estima-se que a população total de crianças nesta faixa etária, com ou sem comorbidades, seja de 105.998, sendo 20.654 de seis meses a 11 meses, 41.308 de um ano e 44.036 de dois anos.